Quem acorda de manhã e sente o futuro chegar Sabe que o caminho é longo e precisamos caminhar O mundo que nos espera tá pronto pra nos ensinar E precisamos de alguém pra gente sempre confiar Força e trabalho se faz com união Com fé e coragem em mesma direção Num vento que sopra a nosso favor Cuidar de Petrolina com muito amor Filho da terra e do sol do sertão Do banho de rio, do abraço de irmão Na força de um jovem de grande coração Eu vejo a esperança se renovar Por isso eu voto na esperança, voto no amor Voto no trabalho, voto de valor Quarenta pra mudar, é só confirmar Fernando Filho eu vou votar Por isso eu voto na esperança, voto no amor Voto no trabalho, voto de valor Quarenta pra mudar, é só confirmar Fernando Filho eu vou votar Por isso eu voto na esperança, voto no amor Por isso eu voto na esperança, voto no amor Quarenta pra mudar, é só confirmar Fernando Filho eu vou votar